Olha, Marina Rui Barbosa é pura ostentação. Ela vai casar com um vestido desenhado especialmente pra ela. Não vai, ela quer, ela exigiu que o vestido seja exclusivíssimo, não pode ter ninguém igual. Então ela não vai comprar. Você lembra que ela fica brava quando aparece alguém com o vestido igual dela que ela sai andando. Ela não vai comprar na rua São Caetano então. Não, não vai ser na rua das Noivas aqui em São Paulo. Não vai alugar também. Também não, também não. Mas eu tenho uma simpeita, viu Gotino? De que vai ser uma parceria aí. Vai ser uma permutinha porque vai ser dessa grife aqui, ó. Sabe aquela grife? Nada. Uma grife aí da Dolce & Gabbana, né? Uma grife super chique. E ela faz vários trabalhos pra Dolce & Gabbana. Então, há quem diga aí que vai rolar uma permuta. Ela vai... É um acordo deles, mas independentemente desse permuta ou não, ela quer que seja exclusivo. Nunca nenhuma mulher vai ter usado um vestido igual esse. Só que, por outro lado, a família dele continua mantendo aquela história de que o casamento vai ser feito no rancho da família dele lá em Campinas. No rancho? No rancho, na chacra da família. Isso, não é. No sítio da família no interior de São Paulo. Naquela chacrinha. Na chacrinha deles lá. Porque ela queria num lugar mais lamuroso. Mas não, a família quer que seja lá. Vai ser no dia 7 de outubro. Outra coisa. 7 de outubro? É. Putz, não vou poder ir. Ah, por quê? Você tem compromisso? Tem um compromisso, meu. Ah, que pena. Eu te represento. Tá bom. Até parece, né? Ó, você quer assim? Ela vai ser no Campinas, no interior de São Paulo, né? No sítio da família dele. Mas ela não quer cabeleireiros nem maquiadores da região de Campinas, não. Não? Não, 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 não. Ela falou que ela vai levar o dela do Rio de Janeiro. Não. Não vem achar que vai ter... Que os cabeleireiros lá vão... Nem de Valim, de Vinhedo. Valim, nada. Na região, nada da região. Jundiaí? Jundiaí também, não. Terra Preta ali? Não. Nada da região ali do interior de São Paulo, não. Ai, meu Deus, como ele é chato. Ele é chato. Ela quer que seja do Rio de Janeiro, entendeu? Não vem a cabeleireiro. Às vezes, cabeleireiro, maquiador, oferecer pra ela. Olha isso aqui de Valim, né? Não, não adianta porque ela não quer, tá? Não tô usando e ela não quer. Tá bom. Podio. Tá bom. Fala aí. A dona Dulce da Cabana deu umas ideias aqui pra ela. Dona Dulce da Cabana? Olha. Não, mas é Dolce e Gabana, não é dona Dulce da Cabana. É isso. Errou! Sim, gente. Ah, umas ideias. Olha, tem até aquela coisa de colocar por baixo, ó. Olha, isso é uma coisa por baixo? É anágua, né? Sei lá como que fala, não. Não. Cirola. Cirola. É bom que eu ouvi falar. É isso aqui, ó. Ninguém vai copiar seus modelos. Olha, esse daqui, olha, Marina, faz mesmo. Esse daqui, ninguém copia você, ó. Não tem como. Olha. O tecido é o único. Bom, é verdade. Pro rancho. Curuzes. Lá pro rancho. Vai fazer a festa no rancho comina. Pronto. Pronto.